A aula de hoje é uma aula complementar sobre um vídeo que eu falei sobre pulso, pulsação, pulso musical e subdivisão do pulso também, tá? Eu resolvi gravar esse vídeo porque muitos alunos do curso, o carro levado a sério, tiveram dificuldades em alguns momentos, né, da execução. Então, eu resolvi gravar para dar uma ajuda, fazer de uma outra forma, né, tem a forma mais orgânica, tem outra forma mais detalhada que a gente vai trabalhar e para esclarecer algumas coisas também, tá? Esse tipo de exercício é legal porque a gente pode fazer em qualquer lugar, como só depende do nosso corpo, você não precisa estar com o seu instrumento, então, às vezes, você está no trânsito lá, está ouvindo uma música, você pode ir pulsando, fazendo as divisões com as mãos alternadas, inverter as mãos, isso vai amadurecendo a sua percepção de pulso, sua coordenação motora também, tá? Por isso que é legal. Bom, antes de mais nada, se você não é inscrito no canal, se inscreva para não perder nenhum conteúdo e já deixa o like também para dar uma força para o canal. A primeira coisa que eu queria esclarecer, alguns alunos do curso falaram que estava até trabalhando bem essa parte de pulsação antes de pegar o instrumento, então a primeira dica que eu queria dar é que não façam isso. Esse exercício, essa parte de coordenação, tanto a parte de percepção, vai amadurecendo conforme você for evoluindo no instrumento também. Então, não precisa esperar para tocar o instrumento, esperar que esteja legal essa parte para tocar o instrumento, pelo contrário, tá? Pega o instrumento, no caso o carro, vai fazendo as aulas, vai curtindo. Logo nas primeiras aulas você já acompanha a música, então é muito mais prazeroso você tocar, fazer o ritmo, acompanhar uma música do que você ficar lá batendo no corpo, certo? E conforme você for amadurecendo no ritmo, fazendo os exercícios, que seja leitura musical também, marcando o pé no pulso e lendo a partitura, ouvindo música acompanhando, o seu pulso interno vai melhorando também, vai amadurecendo junto, tá? Então, a primeira dica é essa, não deixe de pegar o seu instrumento por conta desses exercícios. A segunda coisa que eu vou falar é para você não ficar muito encanado com isso, né? Tem gente que fica preocupada, ah, não estou conseguindo encaixar, sou descoordenado, não levo jeito, não é isso não, tá? Tem partes que são simples, que a gente é só marcar o pulso. Dividir em duas partes é simples também, tá? Dividir em quatro partes começa a pegar para muita gente, tá? Porque não é natural, né? Tocar quatro notas a cada tempo, certo? E quando a gente trabalha com as mãos alternadas, é aí que pega para muita gente também. Tá? Que isso na percussão é muito importante saber tocar de forma alternada. Então, como a gente vai fazer? O ideal é sempre a gente trabalhar de forma orgânica, natural. Por isso que eu falei no vídeo passado, de você caminhar junto com a música e começar a realizar os exercícios. Mas nem sempre assim. Então, hoje eu vou passar esse outro jeito, né? No curso eu sempre falo que a gente pode fazer da forma orgânica, natural, ou da forma mais detalhada, mais minuciosa. E hoje a gente vai trabalhar dessa outra forma. Como a gente vai fazer? Em vez de ficar alternando os pés, eu vou simplificar. Eu vou bater o pé apenas com uma perna só. No meu caso, eu vou fazer com a perna direita primeiro, tá? Que eu sou dessa, eu vou começar pelo lado mais fácil. E também, para não complicar, eu vou bater o pulso só com a minha mão direita. Então, eu vou me concentrar bem só nesse movimento de pé e mão junto. Então, vai ficar isso aqui, ó. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Simples, né? Acredito que ninguém tenha dificuldade de fazer isso. Agora, para dividir em duas partes iguais o pulso, eu só vou acrescentar minha mão esquerda no E. Então, aqui eu vou continuar, ó. Três, eu vou me concentrar nisso aqui, ó. Um, E, dois, E, três, E, quatro, E. Um, E, dois, E, três, E, quatro, E. Tá vendo que eu estou me concentrando aqui? E aqui eu só estou fazendo o contratempo. Fica bem mais fácil dessa forma, tá bom? E, quatro, E. Agora, para fazer a subdivisão em quatro partes iguais, que complica para muita gente, a gente vai fazer mais devagar e eu vou contar essa subdivisão. Vou falar um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. E no um, sempre vai cair a minha mão direita com o pé direito também. Certo? Então, vai ficar isso aqui, ó. Um, dois, três, quatro. 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 E o segredo da música, né? É repetição, repetição, repetição. E vai acelerando gradativamente, né? Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Depois eu paro de contar. Tá? Então, vai repetindo até ficar fluente Até acostumar Certo? Aí, outra parte Que é difícil, né? Além de fazer essa subdivisão Em quatro partes iguais É fazer aquela progressão rítmica Que eu fiz na aula passada Isso tudo eu estou fazendo sem música Sem metrônomo, nada Estou fazendo devagar, só pensando Na coordenação dos membros aqui Bom? Então, eu vou fazer aquela progressão rítmica Ou seja, vou tocar Quatro tempos, marcando o pulso Quatro tempos Dividindo o pulso em duas partes Quatro tempos Dividindo o pulso em quatro partes iguais Depois, quatro tempos Volto dividindo em duas partes iguais Tá bom? Vamos fazer juntos, tá? Três, quatro e um Dois, três, quatro Divido Um e, dois e, três e, quatro e Divido Um e, dois e, três e, quatro e E aí volto Um e, dois e, três e, quatro e 1, 2, 3, 4, divido 1 e, 2 e, 3 e, 4 e, divido 1 e, 2 e, 3 e, 4 e, 1 e, 2 e, 3 e, 4 e Certo? Legal Lembrando, para quem está com facilidade de fazer tudo, tranquilo, pode pular esse vídeo, fique à vontade Agora, o que o próximo passo? Eu vou fazer tudo o que eu fiz, só que agora com o meu lado mais fraco Que é a minha mão esquerda e a minha perna esquerda, certo? Então, o processo é o mesmo, eu vou encaixar a minha mão esquerda com a perna esquerda 1, 2, 3, 4, divido 1 e, 2 e, 3 e, 4 e, divido 1 e, e, a, 2 e, e, a, 1, 2, 3, 4, 1, 2 e, e volto 1 e, 2 e, 3 e, 4 e, aí volto no 1 E todo o processo novamente Eu não vou fazer de novo para não ficar muito longo o vídeo Lembrando, antes de fazer a progressão, fica repetindo Pega a parte mais difícil, que é divisão em 4 e fica repetindo 1, 2, 3, 4 e acostuma Até acelerar, ó Ouve música, acompanha Às vezes você pode fazer só esse exercício Só essa parte e ficar ouvindo música Até acostumar Legal? Fez dessas duas formas Aí vai ficar muito mais fácil você fazer com as pernas alternadas Né? De ficar Porque já vai estar muito mais firmado Muito mais solidificado essa parte de alternância A consciência de pulsação Tá bom? E uma coisa importante É legal fazer de forma alternada Porque é uma forma natural de você caminhar Mas é legal você também fazer com uma perna só Pra gente que toca percussão Muitas vezes eu vou colocar um canela shake Um acessório aqui no pé esquerdo Uma meia lua Ou chimbal mesmo E vai ficar com uma perna só Trabalhando isso daí Tá? Então é importante dessas duas formas Tá legal? Bom, espero que tenha gostado Que tenha te ajudado Lembrando Não fique encanado muito com isso Vai trabalhando paralelo Junto com o seu instrumento Vai amadurecendo musicalmente Vai ficando mais fácil fazer esse tipo de trabalho Tá bom? Espero que você tenha gostado Deixa o like E até a próxima Tchau 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 Tchau